Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Restrição Celestial, Maki Zenin, Fushiguro Toji, Jujutsu, Kaisen, Dadia, Fit WLO. Eu achei já esse Fit bem interessante, eu tô bem curioso pra ver como eles vão desenvolver esse Fit. Como vão desenvolver não, mas como assim vai ficar as vozes deles na música. Eu acho que tanto a voz da Dia quanto a voz do WLO combinam bem com os personagens. Então eu acho que até foi uma ótima escolha chamar o WLO pra essa música. E também tô curioso sobre o título, Restrição Celestial. Quero saber que tipo de coisa eles vão... como eles vão desenvolver, sobre o que eles vão falar, de que coisa eles vão falar, utilizando Restrição Celestial. Não sei se é alguma técnica, alguma arma, justamente porque até escolha os personagens pra uma música foi muito boa. Tem o fato deles terem coisas bem comuns, como o fato de usar armas almoçoadas pra lutar. Acho que até por isso que eu tô bem interessado na música. Justamente porque a Maki, pra mim, é uma das minhas personagens favoritas de Jujutsu. E o Fushiguro Toji é um personagem que não pode dizer que é meu favorito, mas até assim, gosta um pouquinho e tal. Sei poucas coisas sobre ele. Então eu tô realmente bem curioso pra ver uma coisinha a mais sobre tanto ela quanto ele. E ver como vai ficar a voz dos dois na música, ver que vibe vai ter na música. Porque eu realmente não imagino que vibe teria. Quer dizer, eu suspeito que talvez seja uma coisa mais agritiva, mas ainda assim, tá meio certo pra mim. Mas antes da continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Tô sentindo que vai vir uma coisa mais agritiva mesmo. Não se arrepender, vocês não ver, eu sou capaz de fazer. Ah, a marque, nossa, a marque perfeita. Nossa, a voz da W eu já tentava que iria combinar, mas realmente combinou muito bem. É, ok, você tem um leitado da música. Não sei que parar, mesmo que lutem, jamais irão me parar, até o mais forte no fim, será derrotado, não me importa o motivo. Vejo que eu seja o pago! É, é tipo um mercenário mesmo. Amaldiçoar, se entrar na minha frente e sair, não vai sobrar nada. Nossa, o beat, tanto a fana como o WL tá cantando, quanto o beat, tá assim, uma coisa bem perdada mesmo, assim, na música. Na voz de qualquer arroa, não te suar, se entrar na minha frente e sair, não vai sobrar nada. Ou saia do meu caminho, você morre hoje, o meu nome, você já conhece, o Shiguro todo. Hum, adoro o nome do personagem na música. Sem nenhum, eu não ligo pro cara, porque eu irei matar todos aqui. Sim, perfeito, e isso o Maki faz de novo. Exato, eu ver você me subestimando, pelo sacrifício da minha irmã. Saiba a brincadeira, só tá com o meu. Nossa, eu gostei muito dessa letra. Quando a boca, você é muito lento, você achou mesmo que eu iria errar. Eu já atendi sua técnica há muito tempo. Você diz que eu sou uma faça, então é sua técnica, não consigo fugir. Receba meu golpe, pena que você não pode repetir. Que tensão zelete ao ser, que tem de muito suado. Eu realmente não preciso disso pra poder ganhar essa batalha. Eu gosto muito também de nomes de técnicas dos personagens nas músicas. Ainda mais nesse estilo de música que tá mais pra um diálogo. Hum, adoro se completando os lados um do outro. Não me importa o porquê, ei! Eu sei que eu vou matar você, ei! Com essas caquilicas no momento, nunca será capaz de me vencer. Eu vou te usar os dois lados por muito tempo, o azul não funciona, o vermelho não me alcança. Não se agitando por ter esse movimento, um movimento igual e eu guardo sua garganta. Mesmo que sobreviva, te encaro novamente. Até matar todos, nunca o Zenith. Te humilhando é o suficiente. Espresso, minha toque, quero com essa habilidade. Nenhum de vocês é para pra me enfrentar. Eu uso estratégia, meu corpo fortificar. Armas não usadas para poder encarar. O que foi capaz de derrotar o mais forte. A que pode superar o antes, eu sou aqui. Para parar o fogo, eu sou um objetivo, não tem por ir fugir. Não posso ir de qualquer arma. Não posso ir de qualquer arma. Vem andar na minha frente e saiba. Então sai a do meu caminho. Nossa, eu gostei disso mesmo no refrão. Eles virem cada um falando um pouquinho. O nome dos dois personagens também soou muito bem no refrão. Ok. Enfim, nossa, essa música realmente ficou muito boa. Isso aqui já com certeza vai pra na playlist de músicas favoritas Uma coisa que me chamou bastante a atenção É como o beat A voz do WL já são coisas bem pesadas A voz do WL né E o beat nessa música estava uma coisa bem pesada Eu gostei da forma como A voz da Dia entrou na música Ali depois do longo Da longa parte que o WL cantou Porque já dá aquela relaxada Mais assim na música sabe Já tira assim aquele peso que a música tem O que é realmente muito bom nisso Eu sei bastante da letra também Eu adoro essas músicas com mais diálogos Mais conversas com mais frases Que os personagens falam Outra coisa que teve que eu adoro em músicas É o nome dos personagens Nome de técnica É uma coisa que eu gosto muito Principalmente na parte da Maki Definitivamente a parte favorita Foi a da Maki Um pouco de toda aquela parte Até o momento que ela usa aquela técnica dela Que ela tá assim com as mãos abertas Já esqueci o nome da técnica Mas eu realmente gostei muito daquilo Aquela conversa que ela teve com Naoya Durante a música Também foi muito boa assim Demonstrando como ela tá forte realmente Sabe Mesmo a parte do Fushigurutoji ali com o WL Indicando que ele é realmente bem forte Justamente por bater de frente com o Gojo E daí chega a parte da Maki também Com a letra A letra assim Na parte tanto de um quanto do outro Deixa bem claro Como os personagens são fortes É o que combinou realmente com os dois A vibe da música Na coisa assim mais pesada Um pouco mais agressiva Até não foi tão agressivo Quanto eu realmente achei que seria Mas ainda assim Teve uma agressividade aqui ou ali E algo que combina com os dois personagens Esse estilo de música Leva assim bem mais Dá aquela moral a mais Pro personagem sabe Tanto pra ela quanto pra ele Assim realmente combinou Essa música Olha não tem nada assim De mal pra comentar Sobre essa música Porque realmente a música Está muito boa Só uma coisa que antes Estava me incomodando um pouquinho Mesmo que era aquela grande parte Do WL Que parecia que a música Estava meio cansativa assim Justamente pela voz da Daliel Já seria uma coisa pesada E o beat estava bem assim Pesado mesmo Mas quando entrou A voz da Dia Já Já assim Mudou um pouco a vibe Não deixou a música Completamente bem pesada Sabe Então Nossa Eu realmente gostei muito Dessa música Com certeza Como eu falei antes Vai pra minha pedida de músicas favoritas Que música boa A Dia só gosta de música boa É por isso que ela é uma das minhas cantoras Favoritas de Epic Geek Mas enfim O vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau Tchau